No vídeo de hoje, vamos relembrar os maiores e mais absurdos barracos que já rolaram na televisão. E lá vem barraco! Fala, noventistas! Aqui é o Noji. E o vídeo de hoje tá supimpa, tá bala, eu tenho certeza que você vai curtir. Vídeo esse que é patrocinado pelo nosso parceiraço Surfshark VPN. Olha só que legal, o Surfshark é o melhor e mais confiável serviço de VPN pra você navegar pela internet com segurança. Tudo de forma simples e muito fácil. Ele faz isso criptografando os dados da sua conexão. Assim o seu IP verdadeiro fica oculto. O interessante é que o Surfshark protege você de rastreadores ilegais, malwares e todo tipo de patifaria braba que algum malandrinho possa tentar fazer com você aí na web. O mais bacana de tudo isso é que você pode instalar e rodar o programa em um número ilimitado de aparelhos, pagando uma única assinatura. E como vocês sabem, hoje em dia, infelizmente, as ameaças na internet são muitas. Então nada melhor do que proteger a sua vida online com o melhor e mais confiável serviço de VPN. E fica relax, porque você pode testar o Surfshark durante 30 dias e caso você não goste, eles devolvem o seu dinheiro. Então, ó, tá esperando o quê? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou acesse esse site aqui, use o código promocional CANAL90TUDOJUNTO e ganhe 83% de desconto e ainda 3 meses totalmente na faixa. Mas, ó, eu se fosse você, farei isso agora. Clique agora porque esse desconto é por tempo limitado. Combinado? Então, bora pro vídeo! E nada melhor do que começar falando de barraco com uma especialista no assunto, Tati Quebra Barraco. E tudo começou depois de comentários maldosos da Cláudia Machado lá no Super Pop. Tati, nas suas músicas você fala que gosta de ser tratada como objeto. Se é que eu posso chamar isso de música. Porque, na verdade, você não sabe cantar, você só grita. Bom, e aí é claro, né, que a Tati Barraco não ia deixar barato. Pra meninas pequenininhas que ficam dançando, que não era pra estar fazendo aquilo. Era pra estar brincando de boneca. E por que você não vira presidente da república? Por que você não vira presidente da república? Pra poder falar isso, linda! Entendeu? Você tinha que virar, minha filha. Porque isso ainda é algo que tem que ver, não é você que tem que ver. Que tem que ver isso aí a sociedade, é a saúde, é a educação. Deixa, Cláudia, deixa só... Claro, porque eu sou polêmica, meu amor. O microfone é só seu, que é o show. Vem a segunda vez, agora eu nunca vi você. Vem dizer você. Calma, calma, calma. Cláudia, Cláudia, deixa só... Peraí, calma, vamos organizar o barraco, literalmente. Deixa só ela responder. São posturas antagonistas. Ah, que postura? Fala. Vem aqui, fala aqui. Tem postura, vem aqui. Peraí, peraí, peraí. Tem postura, vem aqui. Calma, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Tem postura, vem aqui. Fala comigo de cara a cara. E como sempre, a plateia funcionou como uma espécie de torcida organizada. Pra deixar a treta ainda mais empolgante. Não, nesse sentido que ela tá falando, ela é bem mais madame do que eu. Tá bom, calma. Eu não sou babelada, eu sou madame, linda. Eu gosto o que eu sou. Eu posso falar, Tati? Posso falar? Entendeu? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pensar uma coisa, Cláudia. Eu tô só obrigada a ficar te escutando. Aparecer nas minhas costas. Eu acho que você tá querendo aparecer nas minhas costas. Porque eu tenho fome, mas você não é conhecida. Tati, peraí, viu? Peraí, só um instantinho. Peraí, gente. Calma, eu vou perguntar. Eu não tô aqui pra bancar isso. Eu saio daqui lá que sabia. Deixa eu falar. Porque eu não sou obrigada a ficar escutando essa mulher, essa mulherzinha. Você não é onde veio? Calma. Você tá brava? O Luiz Gustavo foi até o palco do programa Se Ela Dança, Eu Danço pra dançar um balé corsário. E logo a sua história já chamou a atenção dos jurados. Vou dançar um balé de repertório corsário. É diferente um homem dançando balé. Sempre tem certas coisas. É, preconceito. Preconceito. A sua família te apoia? Não, eu moro no abrigo, na verdade. No abrigo? Sim. A apresentação do Luiz foi muito bacana. Mas o que era pra ser algo comovente, acabou se tornando um enorme barraco entre os jurados do programa depois da apresentação dele. Eu não sei, também me emocionou muito a sua história. Eu acho que você pode alcançar muitas coisas. Mas... Não desacredite em você e no seu talento. Mas por enquanto, pro que a gente tá precisando, é não. Tá? Tá, obrigada. Compreenda isso com o maior carinho. Não desista. Força. Só espero que o que você tenha falado pra ele, não faça com que ele desista. Só isso. Não, não vai desistir. Porque eu acho que eu fui muito claro. Eu acho que ele foi muito inteligente. Você foi cruel. Não, senhor. Você foi cruel. Eu acho que ele foi mais inteligente que você pra entender o que eu falei. Você que não entendeu. Você foi cruel. Eu não posso fazer nada. Você pode ter tirado a chance de uma pessoa... Eu não vou explicar, não. Você pode ter tirado a chance de uma pessoa... De conseguir se salvar. Esse cara, esse menino que tava aqui, ele tem condições de ser muito bom. Ele tem condições. Se ele for incentivado. Sim, mas aqui não tem alguém pra ficar desincipando. Que isso. Eu aprendi exatamente... Acabei a discussão. Acabei. Acabei a discussão. Acabou. É sempre assim. Vai, fala o que quer e vai embora. O Jarbas, o nosso jurado, saiu da bancada, indignado com o seu não. Esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Só basta o Jarbas, eu me irritou pra caramba. Eu acho que o João tem que também baixar um pouquinho. Eu sei que a gente tá procurando os melhores. Mas fala sério. Esse menino, numa semana, com o coreógrafo, esse menino cresce um monte. Cara, eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, bicho. Não, cuidado. Vai devagar, bicho. Tá vendo que meu olho tá bem medo? Eu acho que ele acabou com a chance desse menino. Eu acho que, Deus queira, que esse menino seja muito forte. Não faz ficar bonitinho, não. Não quero ficar bonitinho, não. Não me interessa ficar bonitinho pra ninguém. Bicho, tá seco, tá grosso, velho. Durante o Carnaval da RedeTV, Nádia Pessoa, Kaique Aguiar e Val Marchiori protagonizaram uma verdadeira baixaria ao bivaço. Eles são bem parecidos, né? Porque são pessoas fúteis. É verdade. Ah, você tá falando que a Val é fútil. E ele também. E ele também. Porque ele fala que foi pra fazenda e não precisava de um milhão e que tem pedigree. E a Val tá falando que a Jô Tô não merecia ser. Então, musa. Então, são duas pessoas fúteis. Agora, Nádia, Nádia. Ah, coitada. Ela tá aí com ciúmes dele, coitada. Fútil deve ser você, querida. Sabe o que é isso? É mulher que foi traída ou que o homem não quis. Eu, na verdade, eu não tenho nem o que falar. Você já tá falando por mim. Não, eu não sei nem o que é a história de vocês, mas toda mulher que fica com conversinha que não conhece é porque... É amor encubado. Exato. Ou foi traída ou, tipo, o cara não quis ela. Quando ficou sabendo que a Nádia agrediu o Kaique e por isso foi expulsa lá da fazenda, Val Marchiori continuou botando lenha na fogueira. Eles tiveram uma briga e ela agrediu o Kaique. Ela agrediu? Gente, que bacharia. Ela acabou sendo expulsa. Que bacharia, mulher que bate em homem. Não tem pedigree, né? Não tem pedigree, não tem educação. Gente, eu tô passada, eu não vi nada disso. É que eu não assisto a fazenda, desculpa. Ô, Nádia, calma, calma. Respira fundo. Elas querem falar. Nádia, respira fundo. Você viu o que ele falou sobre você agora. Você se arrependeu daquele chute que você deu. Não, eu deveria ter chutado o c*** dele. O c*** dele. É, porque ele fala que é homem, mas sei não. Tem uns boatos aí que já fala que é outra coisa, né? Ok, ok. É. É mentira, eu sou bem macho. O Celso Consomana é conhecido pelas brigas com as empresas em defesa do consumidor. Mas nesse dia ele falava sobre uma loja que vendia e não entregava os produtos. Aí a mulher do dono entrou na jogada e ligou ao vivo pra ele. Bom, aí o barraco foi armado, né? Tá ligando a esposa dele aqui, eu vou atender. Tá ligando a esposa dele, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá tocando aqui a esposa dele. Olha só. Ele pediu pra eu não falar com ela, eu vou falar com ela. Alô? 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 Oi, sou eu mesma. Oi, como é seu nome, por favor? Meu nome é Thaís. Thaís, então. Eu gostaria de falar com o Felipe, Thaís. Ele vai falar comigo? Ele não está comigo. E você faz favor de... Ele está indo na delegacia do consumidor, sim, resolver. Ele não foi. Ele está indo na delegacia. Ele não foi. Ele foi, sim. Você é um mentiroso, você é um vilã. Ó, se você vai falar palavrão, eu não vou deixar você falar. Se você for falar palavrão, se você quiser conversar comigo... Veja bem, se você quiser conversar comigo... Olha, tem aqui a reportagem que eu estou aqui agora e quer falar com o senhor. O programa Festa do Malandro foi um dos mais caoticamente absurdos que rolaram na TV brasileira. E durante um dia que tinha a presença, inclusive, do Axé Blonde, do nada uma treta começou no palco. Queria convidar vocês também para o Super Show hoje, no... Isso. Hoje na Portuguesa, saindo daqui e depois no Espaço Brasil, na Vila Matilde, ao vivo, com a banda toda. Vão lá sacudir com o Axé Blonde, tá legal? Estão todos convidados. Telefone para a show, Sérgio. Oi, fala. Não é que está pitando. Tem coisa aí? 011. Peraí, peraí só. Ó, bota a câmera pra cá. Que isso aí? Para aí, rapaz. Ó, 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 ó. Para aí, rapaz. Pai, ó, ó, corta pro break, vai pro break, vai pro break, vai pro break. Vai pro break, rapaz, corta pro break. Vai comer assim, rapaz. Depois foi explicado que tudo não passava de uma pegadinha. Mas a essa altura, a confusão já tinha saído do controle e teve até gente que passou mal de verdade na plateia e precisou sair de ambulância. Já tá neutralizado a situação? O que que foi? Tá tudo bem? Hein? O que que foi? Hein? O quê? O que que foi? O que que aconteceu aí? Não aconteceu nada não. Tá passando mal? Sim. Hein? Calma, calma. Tá passando mal? O que que foi? Mas assim, essa presepada não terminou nada bem. Como um dos caras nessa briga apareceu armado, a polícia foi até a emissora investigar o caso e acabaram mesmo achando um 38 nas mãos do Hamilton Tadeu, mais conhecido como Barney. Ele acabou sendo preso, inclusive o próprio Sérgio Malandro acabou sendo levado para a delegacia também. Vale lembrar que esse mesmo cara, o Barney, foi acusado anos depois de ter armado aquela entrevista fake do Google com o PCC. Ele era um dos produtores do programa. Que vergonha, hein? Que papelão! Mas e você, gostou desses barracos no vídeo de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o gostei se você curtiu o vídeo e não se esqueça de se inscrever caso você seja novo nessa bagaça. Inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Eu tô deixando aqui ao lado mais dois vídeos com muitos barracos e confusões na TV pra você clicar aqui ao lado e continuar assistindo o canal 90 aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nojo aqui e foi! Valeu!